A decepção do ano no esporte brasileiro foi a inédita queda para a segunda divisão do Santos Futebol Clube. A decepção do ano foi o Flamengo, né? Ia ganhar tudo, ia disputar o Mundial. Decepção do ano, Flamengo, mais do que o Botafogo, um elenco estrelar, time mais rico do Brasil, não ganhou nada. Maior decepção, gente, o Botafogo, 13 pontos de distância, de vantagem na liderança do campeonato e derreteu de maneira absolutamente épica. A decepção do ano, sem dúvida alguma, foi o Santos que caiu para a segunda divisão. Eu jamais imaginei que o Santos do Pelé chegasse a esse ponto. A derrota do ano, eu vou simbolizar em Brasil 0, Argentina 1. Mas veja, não é o jogo, é a derrota. O Flamengo tentou muito ser a decepção dessa temporada com a falta de títulos e com as polêmicas que envolveram até um dirigente mordendo a virilha de um torcedor. Mas, para mim, o grande vencedor nessa categoria é o Botafogo, por ter perdido o campeonato do jeito que perdeu e com o John Textor no final entrando na justiça para reclamar. A vitória de 2023, o São Paulo. Porque o São Paulo é um clube que está há muito tempo longe das conquistas nacionais e internacionais. A vitória do ano, eu vou de Corinthians Feminino. Elas conquistaram quase tudo que elas disputaram. A vitória do ano, para mim, foi aquela do Palmeiras contra o Botafogo, de virada nos acréscimos. E a vitória do ano foi o Fluminense vencer a Libertadores num título inédito, que estava esperando muito tempo. E a maior vitória, para mim, é a do Palmeiras, justamente sobre o Botafogo. Aquele 3x0 que virou 4x3, está lembrado? A grande vitória do ano foi a do Fluminense, ao ganhar também para ele um título inédito. E a vitória do ano, a gente vai escolher um jogo esse ano. Vai ser muito difícil sair daquele Palmeiras e Botafogo, que deu o título brasileiro para o Palmeiras. Acho que começou ali, mas acho que é emblemático no Campeonato de Contas Coisas. A gente escolhe uma finalzinha. A atleta do ano, indiscutivelmente, é a ginasta Rebeca Andrade. Não preciso nem falar porquê. A atleta do ano, para mim, é a Rebeca Andrade. Ela subiu cinco vezes no pódio do Mundial de Ginástica Artística. Atleta do ano no Brasil, Bia Haddad. Sem dúvida nenhuma, a esportista do ano é a nossa Rebeca Andrade. A melhor atleta é Rebeca Andrade. Não só se tornou o maior nome da ginástica brasileira, como foi reconhecida, reverenciada, coroada como um dos maiores nomes da ginástica mundial. Atleta do ano, vou escolher uma mulher e um homem. Mulher, eu vou escolher a Bia Haddad, que colocou de novo o tênis brasileiro lá em cima no pódio. E no masculino, óbvio que eu vou escolher o Hendrick. Os clubes brasileiros oscilaram demais, mas esse menino é a cara do futebol brasileiro que a gente quer ver em 2024. Atleta do ano, Raíssa Leal. Ela transformou um esporte hegemonicamente masculino em um esporte de meninas e mulheres.